Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1990. E a segunda de hoje, terça-feira, 5 de junho de 2012, vamos às manchetes. Flamengo vai apresentar provas na justiça, exame com prova álcool no sangue de Ronaldinho. Na sessão de AD, Juliana já fatura como Gabriela. E mais, Cauã, tia onda, em ensaio para o público gay. Essas outras notícias de capa de O Dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxico, e com algumas notícias no Proteja do Suíço, quanto lá. Hoje tem sido o Coringa, da promoção Relagindo o Dia do Seu Jornal O Dia. E mais, tem sido o Coringa, da promoção Namoraz do Dia do Seu Jornal O Dia. E mais, hoje tem sido o meu 3, da promoção Coz. Sim, eu não sei o Jornal O Dia. Começa agora. Ah, e tem aquela piadinha ali. Estas outras notícias, você vai saber, o ano mais, o Jornal André Moíte já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Corretiro, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 0, operador 21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na terra. Os dois pescadores gêmeos. É um dois pescadores gêmeos. Um casado e outro solteiro. O solteiro tinha uma lancha de pesca já velha, mas era de onde tinha o seu sustento. Um dia, a mulher do casado morre. E como uma desgraça nunca pensou, a lancha do irmão solteiro se afunda no mesmo dia. Uma senhora dessas velhotas, curiosas e fofoqueiras, soube da morte da mulher e resolve dar os pêsames ao viúvo. Mas confunde os irmãos e acaba por se dirigir ao irmão que perdeu a lancha. Eu já soube agora. Que perda enorme. Deve ser terrível para ti. O solteiro, sem entender, bem explicou. Pois é, eu estou arrasado. Mas é preciso ser forte e enfrentar a realidade. De qualquer modo, ela já está muito velha. Tinha um traseiro todo arrebentado, fedia peixe e vazava água como nunca vi. É verdade que ela tinha... É verdade que ela tinha uma grande racha na frente, um barco atrás, que cada vez que eu usava ficava maior. Mas acho que o que ela não aguentou foi que eu a emprestava a quatro amigos que se divertiam com ela. Eu sempre desisti para eles irem com calma. Mas desta vez são os quatro juntos. E isso foi demais para ela. A velhinha desmaiou. As notícias, por favor. A notícia mais quente do dia. O Flamengo vai apresentar provas na justiça. Exclusivo. Exame com prova álcool no sangue de Ronaldinho Gaúcho. Essa é uma das armas que o clube tem para enfrentar ex-craque nos tribunais. O Flamengo divulga vídeo em que o jogador encontra a mulher na concentração. Detalhes na página 18 na coluna Justiça e Cidadania e nas páginas 38 e 39 na sessão ataque. Ronaldinho acertou com o Atlético Mineiro, mas o Flamengo tenta derrubar e eliminar a justiça. Na sessão um dia D, Juliana já fatura como Gabriela. A atriz que vai viver a musa de Jorge Amado na TV conseguiu recuperar o posto de alta propaganda de marca de lingerie. Detalhes na página 58 de O Dia. Na página 55 de O Dia, Kauan tira onda e ensaio para o público veio. Com o corpo esculpido nas ondas da barra, a ator foi parar em fotos sensuais para a revista Made in Brazil. Publicação voltada para meninos. Nas páginas 10 e 11 na sessão Rio de Janeiro, Gisele Bintzen planta a árvore na Quinta da Boa Vista e faz festa das crianças. Na página 35 na sessão Mundo, brasileira se joga de navio em movimento e desaparece durante um cruzeiro na Itália. Na página 6 na sessão Rio de Janeiro, Rocinha vai ter UTP com 750 pms em dois meses e ganha a Biblioteca Multimídia. Na página 28 na sessão Economia, exclusivo, Polícia Militar terá novo hospital na maré para a ortopedia. Na página 23 na sessão Economia, veja como conseguir sua vaga. Mil chances de emprego nas obras do Porto Maravilha. E agora, as notícias do site protejasostinhos.org O sacerdote romano discrimina e insulta crianças. México. Existem três opções para os sacerdotes católicos. Ou são gays, ou pedófilos, ou não são misógenos. E o último é que o padre romano tem mostrado odiar as mulheres e discrimina-as por suas roupas e usa termos pejorativos e ofensivos para os jovens que frequentam sua igreja. Durante as celebrações do casamento, disse que as mulheres estavam nuas porque usavam vestidos apropriados para a ocasião. Longo, com alças e um dos nus. Seus comentários incluíam um número de meninos com idade entre 9 anos e que negou a comunhão, segundo o site ntrzacatecas, ou agência de notícias, sei lá. Além de misógeno, é que o padre romano é cimento. Será que não vai ver desprezo por meninos vestindo trajes mais bonitos do que as suas vestes ridículas? Será que ele vai se tornar um gru da moda? Ou é apenas outro padre retróleo como há muitos? É claro que no fim da cerimônia ela correu e fugiu, em vez de explicações de suas ações, e eu esqueci de dizer que a noiva também foi repreendida por usarem unhas postiças. E coisa ridícula, hein? Bispo Asf Balenzuela, zomba das vítimas de sacerdotes pedófilos. Chile. Em declarações dadas no âmbito da celebração da Páscoa, o bispo Balenzuela concedeu redundante continuar falando sobre a dor do mundo eclesiástico frente aos casos de abusos sexuais cometidos por sacerdotes católicos, segundo o site cooperativa.cl. A dor do mundo eclesiástico? E sobre a dor das vítimas? Tenho certeza que neles há doido muito, muito mais do que há ao mundo eclesiástico. Doeu as violações? Doeu ser abusado por aqueles que deveriam ser cuidados para eles? Dói que não se faça justiça, que mentem e escondem a verdade. Dói que as autoridades protegem os padres e não as menores de idade. Dói porque se manipulam as palavras para que o clero católico agora seja a vítima. Sem dúvida, o bispo Balenzuela é um infame que quer manipular os conceitos de misericórdia com os de justiça. O perdão eclesiástico não substitui isso, como é civil. O cânone católico não está por cima das constituições racionais ou os direitos inalienáveis das vítimas destes quadros pedólicos. Justiça obriga Faustão a pagar a indenização à consultora. O apresentador terá de desembolsar 40 mil reais e a emissora também foi multada. Fausto Silva e a Rede Globo de Televisão terão de indenizar a consultora de moda Ana Luísa Zambon em 40 mil reais. O apresentador e a emissora foram condenados pela justiça de São Paulo por danos morais. Isso aconteceu porque Fausto a chamou de Gisele Boucho durante uma reportagem do Domingão Faustão. O apresentador entrevistava Carolina Dickmann para uma matéria sobre a estética e a ditadura da magreza. Fausto tanto mostrou uma foto de Ana Luísa Zambon ao lado de Gisele Bündchen e chamou a consultora de moda de Gisele Boucho. A equipe do site Ufustico procurou a assessoria de imprensa da Globo que se limitou a informar que a TV Globo não se manifesta sobre ações judiciais em curso. Ana Luísa moveu uma ação contra a Globo e Fausto alegando que a gente não se manifesta que sua imagem teria sido usada sem autorização. O juiz da 17ª vara civil da capital determinou o paramento no valor de 133 mil reais, mas a emissora apelou e o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu o valor da imunização para 40 mil reais. O juiz do processo alegou que a exposição da imagem da autora Ana Luísa não guarda nenhuma relação com o interesse público a justificar a argumentação desenvolvida sob a ótica de liberdade de imprensa. E agora a última do Jornal André Mourinho. E a última do Jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim, justiça previa pânico de imitar ou se aproximasse de Silvio Santos. Silvio Santos não teria gostado de ter colocado um palavrão em sua boca numa imagem. No passado eles eram amigos. Silvio Santos até assinou o contrato autorizando sem imitado pelo ator Ayrton Muniz, o Ceará no risco pânico. Mas segundo o blog do Jornalista também é o caso do que tudo bem. Em sua ressentida para a Bande, após deixar o SBT, o programa já colhe o primeiro processo. Segundo Daniel Castro, o Jornalista de Pânico e todos os profissionais da Bande estão proibidos de imitar, captar e exibir imagens e até de se aproximar em do apresenta do Jornalista. Por determinação do desembargador Vitor Guglielmo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na última segunda-feira, os profissionais da Bande são proibidos de se aproximar em do apresenta do Jornalista em um raio de 100 metros para captar imagens ou fazer entrevistas. O Jornalista também proibiu a Bande de perseguição, de cerco e de constrangimento à participação de Silvio Santos, dono e apresentador do SBT, em seus programas. Ainda de acordo com a legislação judicial, a Bande também está impedida de fazer a captação, utilizações e direção de suas imagens e características pessoais, inclusive por meio de imitações e caricaturas, principalmente no que envolva a sua situação não organizada sob pena de multa de R$ 100 mil. Portanto, o ministro Wellington Muniz, que casou sábado com Miguel Santos, não pode mais interpretar o personagem que o consagrou na TV, já no programa de domingo. Castro conta ainda que a medida certa a todos os programas da Bandeirantes e que a eliminada do sistema de instância foi perdida pelo próprio Instituto Santos. O dono do SBT teria ficado profundamente adorrecido com o fato de que o Ministério do Pânico tem dublado uma ação sua, colocando em sua boca um palavrão que ele não teria direito. O jornalista conta que, nos furamos, dia 6 de 13 de maio, o Pânico mostrou o Luiz Carpa, o Eduardo Hervesgo, abordando o Silvio Santos, a entrada do salão dos cabeleiresos, já em São Paulo. Silvio Santos não fez conversa. Fez um diácio que o Pânico interpretou como um palavrão. Vai se ferrar, para dizer outra coisa. Silvio Santos recorreu para uma justiça porque não teve sucesso na primeira instância da justiça. O juiz que analisou o caso não vou eliminar, o que avaliou feria a liberdade de casa. Cabe recurso a isso. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o senhor Armando também fica até aqui. Fui! 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 Fui!